Talvez no exato momento que você está assistindo a esse vídeo, talvez, pode ser que o café do qual eu vou falar agora já tenha se esgotado. Mas vale a pena falar porque se caso você conseguir, vai conseguir um bom café com um bom desconto. Se você gosta de séries, com certeza vai gostar de saber que o café e as coffee shops também funcionam por temporadas. Primeira temporada, para um pouquinho. Segunda temporada, para um pouquinho. Terceira temporada. E eu quero falar hoje da segunda temporada da Ecoa Shop, que é uma loja de cafés especiais e que eu já falei dela aqui. Com certeza vai estar aqui, aqui, aqui ou na descrição do vídeo. O que eu já falei sobre essa loja num vídeo bem longo, para que você possa conhecer. Igual uma grande série, tem grandes personagens, grandes propósitos e um plot twist que pode te dar até 25% de desconto. Tô sendo patrocinada? Tô sendo paga para falar sobre isso? Tô sendo não. Eu tô falando isso de coração e eu quero que você possa também experimentar esse café que é maravilhoso. Eu sou a Clara Oliveira, sou jornalista e por aqui hoje eu vou falar da segunda temporada do Café Ecoa. E que infelizmente não vai ter uma terceira. Pô, eu sei que é chato, galera. Aquela história assim, ai, deixa teu like, faz um comentário, compartilha. Eu sei que é chato, mas pra gente que tem canal pequeno, se você fizer isso vai estar ajudando muito. Bom, na primeira temporada do Café Ecoa, eu falei dessa loja que surgiu em fevereiro de 2021. Ou seja, uma loja bebê, gente. Uma loja bem bebezinho mesmo. E essa primeira temporada, eu falei também quais que eram os propósitos da loja. E eu acho que vale a pena repetir mesmo que você já tenha visto o outro vídeo. Que é uma loja que tem um compromisso socioambiental. Ou seja, se preocupa com a questão social e também com toda a questão do meio ambiente. Então, tudo que eles fazem, desde o de pegar lá da pequena produtora, até todo o caminho que esse café faz pra chegar na sua xícara, é pensado de forma sustentável e também de uma forma que possa beneficiar o maior número de pessoas dentro da sociedade. Eles valorizam muito o trabalho das mulheres. Isso porque todo o café é produzido exclusivamente por mulheres e recebem nome de mulheres que foram pioneiras em alguma coisa. Eles colocam essa homenagem, inclusive, pra tirar até a invisibilidade de algumas mulheres que ao longo da história foram sendo esquecidas. Além disso, como eu falei, tem a questão ambiental, da qual eles procuram reduzir toda a questão do carbono, né? Desde a hora que vai fazer até a entrega na sua casa. Tem toda essa questão da redução de carbono. É também uma coffee shop antirracista, porque 10% do que é gerado de lucro é doado por uma entidade que combate o racismo. E também tem toda a questão da diversidade de LGBTQIA+, que é utilizado uma linguagem neutra e também que é bastante valorizado e bastante respeitado. Isso pela Ecoa Shop. Na segunda temporada, a gente tem algumas personagens que eu tive que ir lá buscar, pesquisar, porque, sinceramente, eu não sabia que elas existiam. Por exemplo, a Maria Adília Teixeira não sabia que ela tinha sido a primeira médica negra no Brasil e que foi também a primeira professora de medicina numa universidade aqui no Brasil. Isso lá na Bahia, tá? Pra ela foi dado um café super especial, que é lá da Chapada Diamantina, já não precisa dizer mais nada, né? Da Chapada Diamantina e que tem as inusitadas notas de pimenta preta, framboesa, chocolate e suco de laranja. A Raquel de Queiroz, bom, quem é que não passou a infância ouvindo falar de Raquel de Queiroz, sendo que lê na escola e tal? Pois é, ela também foi homenageada pela Ecoa nessa segunda edição e recebeu um café do sul de Minas que tem nota de chocolate, amargo, amêndoas e caramelo. Eu também não sabia quem era Antonieta de Barros e daí eu descobri que ela foi a primeira deputada negra no Brasil. Isso lá em Santa Catarina, tá? Ela foi a primeira deputada negra no Brasil e pra ela foi destinado um café lá da Serra do Caparaó, que tem as notas de jabuticaba, caju, melaço e noz moscada. Você sabe quem foi a Uzira Soriano? Pois é, eu não sabia, parabéns se você sabe, tá? Porque a Uzira Soriano foi a primeira mulher prefeita no Brasil. E pra ela também tem um café super especial que é lá do Cerrado Goiano. A loja infelizmente vai dar uma parada. Ah, isso o Wellington, aí você vai pensar, pô, quem é o Wellington? É o homem que tá por trás de todo esse rolê, né? Que faz toda essa roda de propósito girar, né? Que ele é o cara preocupado em abraçar essas causas e também entregar um bom café pra galera. A loja infelizmente vai fechar por um tempo, a gente espera que seja um curto período de tempo e ela tá saindo de cena, mas não sem antes deixar um presente pra gente que é 25% de desconto. Gente, 25% de desconto é muita coisa. Porque, inclusive, dependendo de onde você mora, paga o frete e ainda tira uma boa parte do café. E eu acho que essa é a hora de você conhecer outros cafés, conhecer também que eles vendem acessórios, eu acho que também isso é bem bacana. E pode ser, gente, que quando você assistir esse vídeo já não tenha mais café. Só que é legal você saber que quando, de repente, eles voltarem, você vai ter uma alternativa pra poder provar cafés diferentes e eu vou dizer pra vocês, muito gostosos. Eu utilizo os cafés em basicamente todos os métodos, né? Que geralmente eu compro em grão, mas eu peço um moído. Mas, geralmente, eu compro em grão e eu gosto muito de, quando eu vou apresentar pra vocês um novo método, como por exemplo do Coar, eu utilizo os cafés da Ecoa. E eu quero deixar essa dica pra vocês aí. E pro Wellington, eu quero também fazer um agradecimento, isso por ele ter abraçado tão lindamente essas causas, né? Que a gente acabou falando, que é a questão LGBTQIA+, que é a questão feminista, antirracista, toda uma pegada ambiental. Porque a gente sabe que é bastante difícil ser empreendedor no Brasil. Não só isso, num país onde o gás de cozinha, gente, tá mais de 100 reais, é muito difícil a gente poder vender café pela internet. Isso porque muitas pessoas, às vezes, elegem algumas prioridades e, infelizmente, o café não tá entre elas. E se você quiser conhecer também, porque, na verdade, mesmo que a loja pare de vender café, o conteúdo não vai parar, não. E tem, então, um Instagram que eu acho que vale muito a pena seguir, porque ali elas falam sobre métodos, curiosidades, falam sobre o tipo de café, enfim. Se você gosta de café, vai lá e segue a Ecoa Coffee no Instagram e continue usufruindo desse trabalho que o Wellington começou. Essa é a dica, você já sabe, deixa o teu like se gostou, deixa um comentário, qualquer comentário, enfim. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho